Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Petronio, sou escritor, pesquisador, professor e coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso em Escrita Criativa da FAAP. Há anos me dedico à literatura, à escrita, tanto de ficção quanto de não-ficção, tenho alguns livros publicados e aqui o curso é quase que uma realização de um sonho meu que era de institucionalizar e de organizar esse conhecimento e essa prática que ainda é muito pouco comum, ainda muito pioneira no Brasil, que é a área de escrita criativa. A FAAP propõe uma visão mais interdisciplinar, é um curso que dialoga com outras áreas como as artes visuais, a performance, a dramaturgia e também dialoga com outros conhecimentos, porque a gente acredita que a escrita nunca surge do nada, ela sempre está em contato com a psicanálise, com a filosofia, com a antropologia. Então, na verdade, é um curso bastante interdisciplinar e que tenta cruzar essa questão prática da escrita e os processos criativos com diversos saberes. O Visa é fornecer muitas técnicas e ferramentas para que esse aluno consiga se habilitar e desenvolver da melhor forma o seu projeto de livro ou o seu projeto narrativo ficcional. As disciplinas do curso, elas são muito sugestivas, né? Oficina de criação, oficina de narrativa, fundamentos de escrita. Então, todas essas narrativas comparadas, todas essas disciplinas, elas são voltadas para a elaboração desse manuscrito que o aluno vai desenvolver ao longo dos dois anos. O que é importante mencionar é que no final do curso também nós temos agora um pitching, ou seja, uma apresentação pública em que cada aluno vai mostrar para o mercado editorial e para convidados, escritores, jornalistas e membros do mercado editorial, a sua obra. Ou seja, ele vai vender a sua ideia, vai apresentar o seu projeto, para que de repente ele já saia do curso com o projeto viabilizado por alguma editora ou que pelo menos alguns conheçam o seu trabalho e o seu talento como escritor.